Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal dos Exóticos do Tiago, aqui no YouTube, comigo, o Tiago, né? Bom, chegamos enfim ao sétimo vídeo aqui do canal, já falei, até o décimo vídeo eu vou contando um por um, porque tá sendo uma vitória, e passo a passo ali, toda semana, conseguindo na disciplina, lançar os vídeos. Eu confesso que esse vídeo aqui tá saindo no sufoco. Hoje, quarta-feira, eu sempre lanço vídeo toda quarta, às oito da noite, hoje já é quarta-feira, são onze da manhã, eu tô gravando o vídeo de hoje, vai sair no laço até terminar de gravar e editar. Enfim, olha quem tá aqui do meu lado, aquele terrário que eu montei na semana passada, no vídeo anterior, então se você tá chegando agora e não faz ideia de que terrário é esse, como é que eu cheguei a fazer, ó, isso aqui, um background 3D pra esse terrário, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o link desse vídeo aqui, então se você tá chegando agora e quer saber como fazer isso, volta lá naquele vídeo, aprende a fazer um background 3D, que agora é o segundo passo, que vai ser a montagem de um terrário bioativo, especificamente esse terrário bioativo que eu vou montar, vai ser pro meu Crested Gecko, eu já tenho um Crested Gecko que tá no bioativo dele, num terrário da mesma dimensão desse terrário aqui, esse terrário aqui é um zerba terrário de 50cm de comprimento por 50cm de largura por 70cm de altura. E agora, meu outro Crested Gecko que tá na quarentena, vai morar nesse terrário bioativo aqui. Então, se você ainda não me conhece, se você não me segue lá no Instagram, dá uma paradinha, vai lá, busca o arroba exóticos do Thiago e já passa a me seguir, que lá no meu Instagram sempre tem conteúdo diferente daqui no YouTube, a dinâmica é diferente, vale muito a pena. Se você ainda não tá inscrito ou inscrita aqui no canal, já aproveita, se inscreve, deixa também o seu like do vídeo, porque isso é muito importante, e o seu comentário, eu respondo todos os comentários aqui. Bom, então, sem mais papo, sem mais conversinha, bora começar a montar o terrário bioativo do meu Crested Gecko. Vamos lá! Bom, antes de começar a montagem, a gente precisa entender um pouco do conceito de terrário bioativo. Se você buscar na internet, tanto conceitos em português, você vai achar pouca coisa, quanto conceitos em inglês, enfim, em outros idiomas, você vai achar mais coisa, né? Os conceitos são basicamente muito parecidos, alguns vão um pouquinho mais além, outros vão ficar um pouquinho atrás, mais, mas vamos lá, terrário bioativo, bio se refere à vida, e ativo, a atividade, enfim. A gente vai imaginar mais ou menos como um pequeno ecossistema que a gente vai montar aqui, e todo o ecossistema, né, a gente espera que tenha um equilíbrio, a gente vai ter diversos componentes dentro daquele sistema, trabalhando, funcionando, para que tudo viva em harmonia, né? Então, o terrário bioativo, certamente, é um terrário que vai ter plantas naturais, a gente não vai trabalhar com plantas artificiais, não que seja proibido. Você pode colocar uma planta artificial no meio das naturais? Pode, mas não acho que faça sentido. Então, vamos focar no bio, tá? O terrário bioativo, ele é formado, geralmente, 100% por plantas naturais. E para manter essas plantas naturais vivas, você vai precisar dar algumas condições para ela. Temperatura ideal, umidade, iluminação, substrato, drenagem, para que essas raízes não apodreçam, enfim. E você vai precisar também adicionar a esse terrário alguns elementos que vão fazer essa bioatividade, vamos chamar assim, funcionar em harmonia, os seres decompositores, que, como o próprio nome diz, são seres que vão ajudar a decompor restos de matéria orgânica. Seja fezes do animal, seja uma folha de uma planta que morreu, ou, às vezes, uma planta mesmo que morreu, esses restos dessa planta, esse resto de fezes, às vezes, o resto de algum tipo de alimento, vai ser decomposto pelos seres decompositores, e isso vai ajudar a enriquecer também o seu substrato. E quando a gente fala de seres decompositores, a gente tem uma gama de seres decompositores, né? Eu vou fazer um vídeo específico sobre dois seres decompositores, tá? Dois grupos de seres que vão englobar muitas espécies. Eu não vou me aprofundar no tema hoje, mas quando a gente fala de seres decompositores, a gente tá falando, basicamente, quando a gente fala de terrário bioativo, de isópodes e colêmbolos, né? E aí muita gente pode se perguntar, mas por que a gente sempre que fala de isópode, fala de colêmbolo? Sempre que fala de colêmbolo, fala de isópode, né? Porque, na verdade, um completa o trabalho do outro. A gente sabe que os isópodes, por exemplo, vão precisar de um meio extremamente úmido. O conjunto de características que o isópode precisa é muito favorável, por exemplo, ao aparecimento de fungos, tá? E os colêmbolos se alimentam de fungos também. Então, por isso, um auxilia o trabalho do outro, um mantém o trabalho do outro em harmonia e os dois vão decompor, como eu já disse, restos de matéria orgânica. Por isso, quando a gente fala da montagem de um terrário bioativo, a gente tá falando, sim, de plantas naturais vivas nesse aquário e tá falando de seres decompositores, principalmente de isópodes e colêmbolos. Lembrando que existem várias espécies de isópodes e de colêmbolos, beleza? Então, já falei um pouquinho desse conceito. Como eu já disse, em breve eu vou fazer um vídeo detalhando, esmiuçando isópodes e colêmbolos, mas a intenção aqui não é se aprofundar nisso, a intenção aqui é que você entenda como sair daqui hoje com um terrário bem montado e que não vai daqui a uma semana ou um mês ficar todo destruído porque tem alguns detalhes que são fundamentais pra gente garantir o sucesso desse terrário. Então, bora botar a mão na massa, bora falar disso, bora começar a montar esse terrário bioativo. E se você tá pensando que a gente vai começar a montar esse terrário aqui pela terra, pelo substrato e começar a plantar, você tá errado, você tá errada. Esse é o primeiro equívoco de quem começa a montar um bioativo, principalmente um bioativo que vai ter umidade um pouco mais elevada. Quem vai morar aqui, como eu já falei especificamente nesse caso, é um crested gecko, um animal de umidade mais elevada. E no geral, os bioativos vão precisar de umidade mais elevada, né? E aí se você coloca a terra, o substrato, qualquer ele que seja, na proporção que você vai montar e planta, você vai molhando, molhando com o tempo, molhando e essa água vai se acumulando nessa parte de baixo aqui e isso vai começar a apodrecer o teu substrato, o que significa que as raízes da sua planta vão apodrecer e vai ser o caos, você vai ter que desmontar tudo. Então, na minha opinião, não dá pra montar um terrário bioativo de umidade média pra elevada, que é o caso da maioria dos bioativos, sem fazer uma coisa chamada camada de drenagem. O que é essa camada de drenagem? Como o próprio nome diz, é uma camada que você vai fazer abaixo do substrato, então aqui tá o vidro do terrário. Outro ponto importante. Difícil fazer um bioativo sem ser no vidro, né? O vidro é extremamente tolerante a 100% de umidade, né? O MDF, a madeira, já não. A chance de você fazer um bioativo no MDF, na madeira, e babar, e ficar todo zoado o teu terrário, estufar ele todo, mesmo sendo de MDF, naval, compensado naval, é muito grande. Impossível não é. Você pode tentar isolar todo o material, todas aquelas juntas, né? As quinas do teu terrário com silicone, você pode... Tem gente que bota um contact embaixo e dá uma subida, fazendo uma espécie de bandeja, ajuda. Mas ainda assim você pode ter o problema porque o terrário fica muito úmido, eu não recomendo. Então, vamos partir do princípio que você vai começar do jeito certo, vai fazer no terrário de vidro. Então, você vai ter o vidro aqui, e antes de colocar a terra no vidro, porque a água vai se acumular aqui embaixo, né, por conta da gravidade, você vai fazer uma camada de drenagem. Então, você vai ter o vidro, camada de drenagem aqui, e depois a terra. A terra vai começar a receber a água, né, que você tá molhando ali o terrário, a água vai passar pelo substrato, e como tem a camada de drenagem, ela vai chegar nela. Então, você vai manter o teu substrato úmido, mas não apodrecer ele, porque a maior quantidade de água vai ficar concentrada abaixo desse substrato. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é montar a camada de drenagem. Essa camada vai ser a cama do nosso substrato, que é esse substrato que vai receber as plantas. Então, bora ver aqui como é que funciona essa camada de drenagem, na prática, a instalação dela. Vem. Mudei aí o ângulo da câmera, né, agora a gente vai focar aqui nesse terrário. Primeira coisa, dei uma limpadinha aqui, ó, vidro, tá? O que eu vou colocar aqui? A primeira coisa que eu vou colocar é isso aqui, galera. Tá caindo uma aqui da minha mão? Então, isso aqui, ó, isso aqui se chama argila expandida, tá? São bolinhas de argila expandida. E aí você já deve ter visto, provavelmente, isso aqui sendo muito utilizado em jardim, em cobertura de jardim e tal, pra não aparecer aquele matinho, né? Mas aqui, derrubei uma no chão, aqui a gente vai usar na camada de drenagem. É aqui que a água vai se acumular, pra que não apodreça o substrato. Se você quiser, você pode dar uma enxaguada nessa argila, tá? Não tem problema nenhum, ajuda a tirar um pouquinho da poeira. Eu aqui não vou fazer isso, eu geralmente faço sem precisar lavar, a não ser que ela venha muito, muito, muito empoeirada. Então, vou colocar aqui a argila expandida, e aí a gente vai pra segunda parte da nossa camada de drenagem. Bom, tá montada a base da minha camada de drenagem, que como eu já falei, é composta por argila expandida. Primeiro ponto, muita gente vai perguntar, você talvez esteja se perguntando aí, qual a altura ideal da camada. A gente precisa pensar aqui, quanto maior for a altura da camada, maior vai ser a capacidade dela absorver água, antes de eu precisar colocar uma mangueirinha lá dentro e puxar essa água quando ela saturar, né? Quanto menor for a camada de drenagem, mais baixa, mais rápido ela vai saturar, mais vezes eu vou precisar puxar a água dela e jogar pra fora. Um ponto interessante é que tem gente que faz uma camada só, com uma bolinha, na altura de uma bolinha. Aqui, ó, esse é um tamanho meio que padrão de argila expandida, ele é grandinho, tá? Existem outros tamanhos, eu me lembro que quando a gente tinha zoomédia aqui no Brasil, a gente tinha umas bolinhas pequenininhas, esteticamente elas eram pequenininhas, muito bonitinhas. Esse aqui é padrão, é difícil encontrar de outro tamanho, mas você acha menor, mais bonitinha, tá? Mas aqui, na tamanho meio que padrão, tá? Esse aqui deve ter mais ou menos um centímetro, aqui, ó, tem mais ou menos um centímetro, um pouquinho mais, enfim. Eu tô com a altura de umas três, quatro bolinhas, minha camada tá boa, e a minha argila expandida já acabou também, então vai ser essa altura aí da minha camada de argila expandida. E aí, eu não vou colocar agora o substrato por cima, tá? Porque se eu botar o substrato por cima, o substrato começa a entranhar aqui na minha camada, e aí eu vou perder a função, porque onde dá pra ter água, vai ter terra. O que é que eu vou precisar fazer? Deixa eu pegar aqui, eu vou precisar colocar um paninho, tá? É isso aqui, ó, uma manta de drenagem. Dá uma olhada aqui. Essa especificamente tem 50 centímetros por 50 centímetros, tá? Que é exatamente o tamanho dela. Você acha de outros tamanhos. E se você encontra em loja de produto pra jardinagem, isso aqui, esse material, lembra até aquele cobertor mais simples, mais baratinho, sabe? É isso que vai fazer a água passar, chegar na minha camada de drenagem, e o solo que tá aqui em cima não ficar encharcado. Então, manta para drenagem, que você encontra em qualquer floricultura. Muita gente conhece isso aqui também pelo nome de bidim, tá? Bidim ou manta de drenagem. Agora, é só rasgar. Não tem muito mistério aqui. Abre a embalagem. Eu vou desdobrar. E colocar aqui. Botar bem, bonitinho, espalhado. Pra assentar aqui o substrato. Sem dificuldade. Ó. É isso, tá vendo? Esse aqui tem exatamente o tamanho que eu precisava. Se sobrar um pouquinho, você pode elevar a borda. Isso garante que ela receba melhor o substrato sem vazar, sem permitir vazar pra baixo. E, agora sim, tá? Eu tenho a base pra colocar o substrato. A argila expandida, como vocês viram, e manta de drenagem. Aqui tá feita a minha camada de drenagem do substrato. Agora, eu vou montar o substrato. E eu digo montar, porque eu faço uma mistura, tá? Eu uso, geralmente, no meu substrato, carvão. Carvão é muito bom. Os colêmbolos se desenvolvem bem no carvão. E o carvão, ele ajuda a retirar o odor. Enfim, eu uso pó de coco. Tá? Eu já fiz vários vídeos falando sobre pó de coco aqui, nos meus terrários. Mas, enfim, pó de coco é muito legal. E é um produto que é feito pra jardinagem, que a gente acabou apropriando nos terrários, como substrato normal, até de terrário que não é bioativo. Mas eu uso carvão, pó de coco, musgo esfagnum, eu boto um pouco. Ele ajuda a manter a umidade. Eu não vou colocar hoje, porque eu não trouxe aqui. Mas, às vezes, eu coloco um pouco de areia. Um pouco. Porque a areia ajuda a deixar o substrato mais aerado, menos compactado, menos duro. Mas como a gente vai usar pó de coco como base, tá tranquilo. Posso usar terra? Poder pode. Desde que não tenha adubo, nenhum aditivo químico, nada de químico, a gente vai colocar aqui. Mas eu repito, a mistura pó de coco, carvão, esfagnum, funciona muito bem. A areia também, muito bem pras plantas que a gente vai usar. Elas enraizam e se desenvolvem numa boa. Então, bora botar o substrato aqui. Eu posso, tanto misturar o carvão com o substrato, ou fazer uma camada de base aqui. Eu gosto de fazer essa camada de base. Como eu falei, depois, quando a gente coloca os colêmbolos, eles vão para essa camada. Então, eles se desenvolvem bem nela. Então, um pouquinho de carvão. Não precisa ser muita coisa. Esse é carvão vegetal. Bem fácil de encontrar. Eu comprei em local de floricultura, em loja de floricultura. Vai sujar minha mão toda. Camadinha de leve. Só uma basezinha mesmo. Nada demais. Não precisa exagerar. Carvão mesmo. Carvão mesmo. E agora, eu vou botar o pó de coco misturado com esfagno aqui, para vocês verem como é que fica. Lembrando que o pó de coco a gente encontra em lojas de jardinagem. A gente hoje já tem específico também para répteis. Eu digo específico, não que ele seja um pó de coco diferenciado. Mas ele passa por um processo de autoclavagem. Ou seja, ele vai a uma temperatura mais elevada. Mas para esse tipo de terrário aqui, eu honestamente não vejo necessidade. Na minha opinião, o pó de coco de jardinagem, que é o que eu estou usando aqui, vai muito bem. Ó, pó de coco. Tem pouco ainda. Tá? Agora eu vou botar um pouquinho de musgo esfagno para misturar. Você pode misturar tanto dentro do terrário, ou num balde. Se você misturar dentro de um balde, fica mais fácil. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, para não destruir, ó. A camada de drenagem. Eu tenho um sacão de musgo esfagno aqui. Mas sacão mesmo, esse é grande. Ó. Aí, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sem destruir o escritório. Com a sujeira. Aqui, ó. Musgo esfagno desidratado, né? Eu vou usar um pouco. Como eu falei, a função do musgo esfagno é justamente auxiliar a manter a umidade, né? Porque ele, obviamente, como eu falei, ele veio desidratado. Mas quando a gente bota a água, ele absorve a água. Então ele funciona muito bem para manter a umidade do terrário mais elevada. Agora aqui, ó. Vou botar um pouco mais de pó de coco para misturar. Vou ter que abrir um outro saco. E esse saco, eu confesso a vocês, que está pesado para caramba. São 50 litros aqui, né? Geralmente, esse tipo de produto não é vendido por peso. É vendido por volume. Aí, muita gente pergunta até, ah, mas por que não vende por peso? Porque por peso, seria mais injusto que o consumidor. Porque se eu boto mais água, ele fica mais pesado. Por volume, independente de estar mais seco ou mais úmido, é mais honesto, né? Então, ó. Pó de coco. O musgo, aqui. E a gente vai misturando, vai cortando um pouquinho. Muita gente vai se perguntar se o musgo eu poderia ter molhado ele antes. Você pode molhar. Honestamente, não faz diferença no final, tá? Porque ele rapidamente absorve a umidade do substrato e fica úmido. Eu antigamente molhava. Hoje, eu já testei algumas vezes sem molhar e o resultado é o mesmo. Mas é um processo. Cada um faz de um jeito. Se você preferir molhar ele antes, não tem problema nenhum. Bom, aqui está a base para a gente começar a plantar. e agora eu preciso falar algumas coisas importantes com vocês sobre as plantas antes da gente iniciar o plantio de fato. Bora conversar um pouquinho sobre algo muito importante. Bom, chegou a hora de plantar. Chegou a hora dessas mocinhas aqui das plantas. E por que que eu parei o vídeo, trouxe a câmera para mim e simplesmente não fui lá e comecei a plantar? Porque existem algumas coisas que se você não considerar, você vai se dar muito, muito mal na hora de utilizar as plantas no seu terrário bioativo. A primeira e que eu julgo a mais importante não para as plantas mas para o nosso pet é a seguinte. Você precisa saber se o seu animal come planta. Por que isso? Muitas plantas são tóxicas. Você quer ver um exemplo clássico de planta tóxica para os animais? Jiboia. Talvez a planta mais comum que a gente tem em todos os jardins pelo Brasil. muita gente sequer sabe que é uma planta tóxica. Lírio da paz aquela plantinha verde bonitinha com aquela florzinha branca tóxica também. Mas eu tenho um terrário aqui por exemplo na minha frente com algumas plantas tóxicas com o Cressid Gecko. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho um terrário para o meu sapo Pacman também com duas plantas tóxicas jiboia e Lírio da paz. Inclusive por coincidência as duas plantas que eu acabei de citar. Por que isso? Porque como o sapo Pacman e o Cressid Gecko não mordem não mastigam folhas eu não preciso me preocupar com isso. Mas imagina se você está vendo esse vídeo agora e está pensando em montar um terrário para uma iguana um animal herbívoro muito cuidado toda planta que você escolher ela precisa ser uma planta que resista a umidade uma planta no geral de fácil manutenção beleza não adianta nada disso se ela for tóxica então toda planta que você pensar em colocar para um terrário de um animal que possa comer plantas você precisa tomar muito cuidado e certificar se aquela espécie é ou não tóxica comigo ninguém pode num terrário de Cressid Gecko beleza num terrário de iguana nunca ok? então muito cuidado com isso se o terrário bioativo for para um animal que se alimenta dessas plantas que pode comer dessas plantas que se alimenta de vegetais você não pode colocar uma planta tóxica agora se você pensar num terrário por exemplo de Leopardi Gecko vai colocar umas suculentas outro estilo de terrário beleza Leopardi Gecko não come planta Pogona Pogona come planta Pogona come inclusive suculenta algumas suculentas fazem bem para a Pogona ela pode comer outras são tóxicas cuidado um terrário para uma Pogona você vai ter que ter cuidado como eu já falei um terrário para uma iguana você vai ter que ter cuidado para uma serpente serpente não come planta Crasse Gecko não Pac-Man não então plantas que são tóxicas caso o animal mastigue ou engula ou faça a ingestão dessa planta não tem problema beleza certifique-se se a espécie é ou não tóxica dá um google molezinha segunda dica muito importante agora para as plantas o que para onde eu não vou montar um terrário bioativo úmido e colocar suculentas eu vou matar essas suculentas elas não vão sobreviver vocês vão ver por exemplo que eu vou utilizar na montagem provavelmente bromélias a bromélias geralmente no chão do terrário bioativo que recebe bastante umidade ela apodrece mas se ela ficar presa num tronco vai ser molhada mas não vai ficar encharcada tá de boa então são diversas pequenas situações que a gente precisa entender então essa é uma dica muito importante você pesquise se a planta ela vai bem com umidade se for uma planta muito exigente e você não se sentir preparado não coloca ela no terrário tá bom isso é fundamental para você maximizar aumentar a chance de sucesso de sobrevivência dessas plantas terceira dica vocês vão estar vendo agora no vídeo eu estou com várias plantas separadas aqui para essa montagem muitas delas eu sequer vou utilizar mas se você pega quatro, cinco plantinhas para montar o layout na hora layout é tentativa e erro tentativa e acerto fica complicado quanto mais opções de planta você tiver à sua disposição melhor pensa também pega plantinha baixa para botar no fundo pega uma planta igual a bromélia que dá para amarrar num corque bar que num tronco pega uma planta mais alta para você dar alturas diferentes para você ter um recinto muito mais esteticamente harmônico isso é muito importante traga muitas opções o que sobrar você mantém na sua casa aí planta não quer demais ou quem sabe fica de incentivo para montar o outro bioativo ter opções de plantas e plantas diferentes é muito legal mais uma dica para vocês a maioria das plantas não vai dar flor ou se dá flor é só numa época específica do ano então durante a maior parte do ano você vai ter folhas por isso que é importante buscar contrastes tá eu vou dar um exemplo deixa eu olhar aqui vou até me abaixar aqui deixa eu pegar isso aqui é um bom exemplo isso aqui é um toscão tá olha como ele tem roxo além do verde tá vendo contraste isso é muito legal outro exemplo essa é uma planta que eu gosto muito espada de São Jorge né olha o contraste aqui da folha tá olha esse contraste que bacana dá só uma olhada essa planta ela é rígida o Crested Gecko por exemplo que é o animal que eu vou utilizar aqui ele gruda nela e fica ótimo apoio também e ó contraste mais um exemplo deixa eu pegar aqui olha esse filodendron tá vendo as folhas com as ranhuras em branco olha isso gente se você escolher um monte de folha verde no mesmo tom o terraio vai ficar todo igual não fica tão bonito do que você escolher plantas que deem contraste eu sempre penso nisso eu sempre penso nisso aqui ó mais contraste tá vendo pensem nisso isso é algo que a gente nunca pensa bromélia cuidado as folhas essa aqui não mas várias folhas de bromélia tem espinhos umas espécies de espículas umas pontinhas isso pode machucar o ventre do seu animal então as plantas não podem ter espinhos não podem ter as folhas que cortam serrilhadas nada disso deve entrar no teu terrário essa bromélia é de boa tem umas que tem as pontinhas muito muito pontiagudas olha essa fitônia pro fundo essa é da folhinha menor é a fitônia mini não sei se tá pegando aí olha isso o contraste lembra? tem uma folhinha de hortelã né? então percebam que eu selecionei plantas que vão bem na umidade isso você dá um google você bota o nome da planta eu vou colocar aqui na descrição do vídeo pra ajudar vocês uma lista de plantas que vão bem na umidade pesquisar se a planta vai bem na umidade e se a planta é tóxica ou não tá bom? e a última dica que é fundamental pra que você mantenha as plantas vivas tá ligada à luz beleza? no final do vídeo eu vou mostrar melhor eu utilizo uma lâmpada que eu comprei no mercado livre é uma lâmpada de soquete E27 aquele soquete normal pega em qualquer bocal de de lâmpada comum de casa uma lâmpada de led para cultivo indoor pra quem cultiva as plantas dentro de casa dentro de recinto fechado ela dá um aspecto muito rosa isso é a única coisa que eu não curto muito nessa lâmpada mas pro desenvolvimento das plantas ela é sensacional no final do vídeo eu vou ligar ela vocês vão ver ela funcionando eu vou mostrar ela no detalhe mas não adianta botar qualquer lâmpada tá? porque talvez até pra umas plantas mesmo que não sejam muito exigentes em relação à luz dependendo da lâmpada que você coloque a planta vai morrer ao longo do tempo não vai durar muito vai começar a ficar feio o terraio vai todo beleza? então eu recomendo muito essa lâmpada de cultivo indoor de soquete E27 lâmpada LED de 28 watts cara, acho que é 30 pratas no mercado livre uma lâmpada dessa vai em qualquer bocal muito barato e se você não curtir muito rosa vale a pena você conjugar com uma lâmpada LED de cor quente mais amarelada mistura as duas vai dar um super efeito pro seu terrário bom finalmente chegou a hora de fazer o plantio e aí pra fazer o plantio foi o que eu falei é tentativa e erro tá? eu vou colocar o vídeo acelerado aí pra vocês vocês vão ver que eu vou pegar uma planta eu vou testar em um lugar não, ficou muito legal eu vou testar em outro a única coisa que eu não vou testar é a bramelia como eu já falei no solo porque ela vai morrer tá bom? então eu peguei várias plantas vou fazer teste vou tentar buscar altura enfim funcionalidade pro animal também pro CRSG que é o animal que eu vou colocar aqui e bora montar aqui último detalhe antes da gente começar a botar a mão na massa se você estiver montando por exemplo um terralho biotivo uma serpente muito pesada tem que pensar que dependendo da planta se for muito delicada o animal vai destruir então a planta tem que realmente ser compatível também com o tamanho o peso do animal você vai se arrastar por ela então bora lá agora é tentativa e erro tentativa e acerto até chegar no layout final quando eu terminar eu vou finalizar provavelmente colocando eu digo provavelmente porque a gente pensa uma coisa antes e ao longo da execução as vezes a gente muda de caminho mas eu vou colocar também um cipó natural aqui mas mesmo que eu não coloque eu vou falar dele para vocês então bora montar esse terraio bora mudar o ângulo da câmera vamos colocar a mão na massa e ver como é que ele fica pessoal um detalhe interessante antes da gente começar a plantar é eu posso ou não aproveitar a terra que vem no vaso muita gente pega esse vaso tira a terra lava a planta e planta ela direto aqui muita gente aproveita a terra o melhor argumento para você não aproveitar a terra é porque pode vir algo que venha ser tóxico para o seu animal eu acho muito raro muito difícil mas se você quiser não aproveitar é o que eu geralmente faço eu pego um balde aqui uma caixa jogo a terra fora lavo as raízes e planto direto aqui você pode fazer isso também ou caso você queira você pode simplesmente plantar ela direto aqui nesse buraco que provavelmente a planta vai sofrer muito menos porque você vai mexer muito menos na estrutura dela ok? então bora lá tchau 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 bom estou fazendo ainda o plantio tentando chegar ao layout que é o mais curto lembrando sempre que esse layout aqui não é o definitivo porque as plantas vão se desenvolver pode acontecer de uma planta ou outra não se desenvolver também e a gente tem que substituir enfim é muito tentativa erro e acerto não sou botânico não sou paisagista não sou aquapaisagista então a gente vai aprendendo com os erros olha isso aqui dá só uma olhada esse é um cipó que eu comprei eu paguei 20 reais nesse cipó pra quem é daqui do Rio eu comprei lá no Cadeg em Benfica não achei isso pra vender online ele tá duro tá vendo? ele é duro eu vou botar ele na água ele vai ficar mole olha como tá bonito e aí eu vou conseguir dar formato pra espalhar um cipó por aqui e trazer mais naturalidade então bora lá e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Como eu disse. Aí na tela fica um pouco diferente. Mas mesmo assim deve dar para perceber. Que fica bem rosa. Né? O terrário. Aqui eu estou olhando para a tela agora. E estou olhando para cá. Aí parece muito mais escuro do que está na verdade. Está bem mais claro aqui. Mas a questão não é claridade. A questão é que fica muito rosa. Então vale a pena você usar uma lâmpada dessa. E conjugar com uma lâmpada LED amarelo. Para dar um tom mais natural. Mas fato é. Se você usar só essa lâmpada aqui. Num terrário de 50 por 50 por 70. Eu uso duas. Acho que funciona melhor. Fica mais bem iluminado. As plantas vão sim se desenvolver muito, muito bem. Segundo ponto. Isso aqui é um borrifador manual. Eu não uso. Ele vai borrifar a água. Eu vou ajustar aqui. E a gente vai borrifando o terrário. Eu não uso esse borrifador. Por dois motivos. O primeiro. Que é o menos importante. É que é muito chato. Toda hora ter que ir lá de vez em quando borrifar. O segundo. É que você tem uma rotina de vida. Provavelmente muito louca. E você não vai conseguir dar uniformidade. Na umidade do terrário. Então o que eu faço. Eu utilizo um sistema automatizado. Eu vou fazer um vídeo falando dele. Do Smart. Eu vou até botar o link aqui. Para vocês caso queiram se interessar. Enfim. Façam a compra lá pelo AliExpress. Eu nunca vi ninguém vendendo aqui no Brasil. Mas eu utilizo um sistema de irrigação automática. No meu caso aqui. Duas vezes ao dia. A cada exatamente 12 horas. O sistema vai funcionar. E vai borrifar a água. Então a umidade do terrário vai se manter estável. O que não acontece quando a gente tem que ficar ali borrifando manualmente. Porque você não consegue na tua rotina estar certinho sempre naquele horário borrifando. E sem trabalho nenhum. Ok. Para finalizar. Terrário bioativo que se preze. Precisa de isópodos e colêmbolos. Os colêmbolos ainda não chegaram para mim. Eu vou aproveitar do meu outro terrário. Mas dá uma olhada aqui numa coisa. Olha isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vou me aproximar aqui. Olha aqui os isópodos. Os estatuzinhos. Está vendo? Esses carinhas aqui. Inclusive. Está vendo que tem aqui o número 1, 2 e 3. São 3 espécies de isópodos. Que a galera da Animal Pet Store. Acessa aí se você quiser comprar. Eles não tem só isso. Eles tem um monte de coisa. www.animalpetstore.com.br Eles mandaram para mim. Para eu dar o meu start aqui. Eu vou utilizar então. Os isópodos que eles me mandaram. Como eu falei. Eles mandaram 3 espécies diferentes. Numeração. Me mandaram o nome científico de cada espécie. Que eu não vou saber falar agora. Enfim. Mas eles trabalham com isso. Com esses starts de isópodos. Provavelmente em breve devem trabalhar também com colêmbolos. Mas só de ter o isópodos. Já ajuda demais. Galera da Animal Pet Store. Muito obrigado. Pela doação aí. Desse start. O que eu vou fazer? Eu vou abrir os potinhos. Vou colocar aqui dentro. E também vou botar uma coisa que é uma dica minha. Eu vou pegar lá do outro terrário. Umas casquinhas de corque bar que eu coloco no fundo. E trazer para cá. Olha aqui. Casquinha de corque bar quebrada. Eu jogo algumas no fundo. Sabe quando você passeia pela floresta. Faz uma trilha. Você levanta uma pedra. Que é uma área mais úmida embaixo. Levanta um tronco. E está cheio de bichinho. Cheio de... Cheio. Quase que não sai. Cheio de ser decompositor. Cheio de isópodos e colêmbolos ali embaixo. É o que eu fiz no terrário. Há muito tempo. Eu botei os isópodos e colêmbolos. E coloquei uns corque barques desses. Quando eu for lá agora. Aqui. Na minha frente aqui. Puxar. Um corque barque. Olha aqui. Olha isso aqui. É só eu pegar isso agora. E passar para cá. E aí eu vou multiplicando e espalhando a minha colônia. Galera. Funciona muito bem. Então essa era a última dica que eu tinha que dar. Vocês agora já aprenderam bastante coisa sobre terrário bioativo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não. Nesse vídeo eu ainda não vou colocar o Crested Gecko aqui. No próximo vídeo que eu vou falar dele. Vocês vão ver ele já nesse terrário. Bom. Se você tem alguma dúvida. Se ficou alguma pergunta. Que às vezes a gente não consegue lembrar de tudo no vídeo. Deixa aqui nos comentários. Se não tiver pergunta nenhuma. Deixa aqui o seu elogio. A sua crítica construtiva. Tá bom. Que eu vou ter enorme prazer em responder todos vocês. Manda também lá o seu like. Se inscreve no canal. Se você não me segue no Instagram. É o arroba exóticos do Thiago. Vai lá e me segue. Isso me ajuda muito. Agora eu vou deixar vocês. Com o que vocês estavam esperando desde o início. Uma imagem aproximada. Aqui de todo o terrário como ficou. Já com os bichinhos lá dentro. Com os isópolis. Enfim. Tudo ajeitadinho. Espero que vocês curtam. Foi um prazer fazer esse sétimo vídeo. Em breve tem mais. Tchau. 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 Tchau.